Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amores, eu hoje vou mostrar pra vocês a coisa mais linda do mundo, que eu amo. Então se você for novo por aqui, se inscreve no meu canal, deixa um joinha, comenta aí embaixo o que você achou, que eu vou ficar muito feliz, só assim eu vou saber que você esteve aqui, tá bom? E o clima está muito lindo, então céu, olha só. Olha o céu, gente, então vou mostrar cada coisa linda aqui, então vou mostrar tudo. Depois vou mostrar aqui, da casa da minha cunhada, aqui na fazenda, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e aguardem o vídeo que eu vou mostrar agora. Beijo e tchau, tchau. Olha só meus amores, eu acho lindo esses designs, eu acho lindo, 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 cada pedra dessa, olha só. Muito lindo mesmo, lindo. Aí aqui meus amores, olha, são as plantinhas, as novinhas, ó. Vou mostrar pra vocês a coisa mais linda do mundo, olha, toma, olha só, é coisa linda. Olha só, olha só, gente, é muito linda, gente, ó. Eu vou plantar, vou fazer umas mudinhas, vou plantar ao redor de lá, ó. Aqui é só, aqui é rosazinha, ó. Você ainda não abrir, olha só, aí cada um assim embaixo, foi feito assim, ó, lindo. É muito lindo, gente, essa planta, olha só. Laranja, tem todas as coisas. Aí essa daqui, ó, já é outra coisinha, ó. E foi feita assim, com essas garrafas. Meu esposo ama essas garrafas, ele fazia essas coisas. Ó. Isso aqui também é laranja. Isso daqui já é uma piquezinha aqui em cima. Porque aqui ficou assim. Essa parte aqui de cima ficou, essas aqui, essas aqui ficam 11 horas. É, lá, lá no meu estado é 9 horas. Aqui onde eu moro é 11 horas. E aqui, outra laranja. Aí, outra laranja. Olha essa suculenta, gente. Olha a coisa mais linda, meus amores. Ó, muito linda, gente. Aí, gente, essa daqui, ó. Parece muito, gente. Se vocês prestarem atenção, ela parece muito, ó. Olha o espinhozinho, ó. Ela parece muito com o pé de tamarindo, olha. Ó. Aqui também, olha. Ó. Aqui é branquinha. Ó, isso aqui é pequenininho. Esse aqui é pink. Esse aqui é pink. Muito lindo, gente, ó. Aí vem a flor sequinha. Esse aqui é 11 horas aqui, né? Então, olha só. A laranja. De novo. Olha só, gente. Da coisa mais linda do mundo. Olha, muito linda. Muito linda. Essa aqui também é muito linda. Muito linda, linda, linda. Muito bem cuidada ela. Ó. Eu gosto dessas... Que é a da amarela, a mesinha da laranja. Aí tem a laranjinha e tem essa amarelinha. Aí essa daqui é uma rosazinha com branca, mais clara. Mas não é rica. Aí, ó. Olha só. Que coisa mais linda. Agora, essa daqui, olha como é linda. Essa já é outra. Da mesma família. Ó. Vê se foca, gente. Ó. Olha só, meus amores. É muito lindo, gente. Muito lindo. Então, se você analisar, é uma cor diferente da outra. Então, eu amo essas coisinhas. Olha só. E aqui falta limpar esses matinhos. Olha só. Olha só, meus amores. Aí aqui não tem. Aí aqui é outra coisa. Olha só. Outra daquelas 11 horas. Aí vem aqui. Olha como é linda, gente. Olha só. Que linda. Ainda não abriu. É daquelas 11 horas. Aí vem esse pezinho aqui. Que é tudo ele que planta. A nossa. O nome. Olha só. Deixa eu ver se foca. O design dele é assim. Aí aqui. Outra também aqui de em cima. E olha só, meus amores. Da coisa mais linda do mundo. Olha. Os designs. Olha só. Essa daqui. Olha a rosinha aqui. Linda. Linda, 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 linda. Eu nunca decoro. Geralmente, eu nunca decoro o... Isso aqui é... Isso aqui é de trevo. Eu nunca decoro o nome da Santa. O mundo. Olha como é lindo, gente. Que lindo. Ó. Ainda é pra plantar. Ó. Aqui também. Aqui, ó. Que é da branquinha. Aí vem esse aqui, ó. E esse aqui. Gente, que todo esse barulho. Porque, ó. Da essa linda flor. É o carro passando aqui na pista. Olha só, gente. Da coisa mais linda. Olha. E ele vai ficar de peito. Porque se vê, ó. Tá assim. Aí, gente. Aqui em cima. Olha só. Da coisa mais linda. Olha, meus amores. Um sacozinho. Um ciclozinho. Aqui também, ó. Olha como ficou lindo, gente. Aí aqui, gente. É isso aqui, ó. Isso aqui nesse cantinho. Desculpa o barulho das galinhas. Esse capotinho cantando. Ó. Ele vai fazer... Eu não queria mostrar agora. Porque ele vai fazer um monte de surpresa pra você. Um monte de coisa linda. Ó. Muito só. Você vai ver se é uma dessas pintas e outras laranjas. Olha só. Agora, meus amores. Olha só. Olha só. Toda coisa mais linda. Tem falta limpar, gente. Olha como é lindo. Olha como é lindo. Esse aqui eu tenho maior. Mas só que eu fiz de arrancar. Ele estava num lugar apropriado. Desapropriado. Olha aqui vai ter que ser limpar. Olha. Mas ficou lindo, gente. Desapropriado. Muito lindo. Agora, meus amores. Olha só. Esse lindo desenho. Olha só. A coisa mais linda. Muito lindo, meus amores. Aí vem esse aqui, ó. Ó. Quando tá sequinho. Mas ele não morreu. É porque é assim. Aí nesse pezinho aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Nessa alçada. Ó. Desculpa aí o barulho, gente. Tchau. Ó. 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 Tem como não amar plantas? Aí pessoal, o resto é assim. Desculpa aí os barulhos. O barulho aqui é do céu. Aí ó. Olha como é linda. Eu te machuquei. Olha. Olha só. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários, meus amores. Olha. Aqui é muito bom que vocês Coloquem ela No banheiro. Depois eu vou fazer um vídeo de ver o porquê. Olha. Gente, é muito amor. Muito amor. Olha só. Tem essa, gente. Que é muito linda. Olha. Aqui minha sogra sempre teve. Olha como é linda. Olha. Muito linda mesmo. Que é pra ele plantar, meus amores. Aí não sei o que é que ele vai plantar ainda. Tá bom? Pois o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um gostei aí embaixo. Deixa um comentário pra mim saber que você esteve aqui. E seja muito bem-vindo. Volte sempre. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus. Amém.